Que nos alerta, que nos alegra, tira as preocupações, tira as tristezas, tira as agostas, que faz maravilha na nossa vida. Porque Ele é um Deus sabe e puro, e manso, e humilde de paraissão. Que sabe o perdido pecador, que está lá no frio do corpo e não tira pra fora. E fala, vem a mim todos que estão cansados e oprimidos que eu fui aliviar. É, em nome de Jesus que eu estou falando. Sim, né? O Edson, tal, tal, o motorista da Tratoparty e tal. É, passando pelo corpo, o que, tal, tal? Você viu, você viu... Nenhum tirado sabe da história. Mas qual que é a história mesmo? Foi a apreensão de drogas? Ah, a Polícia Federal, o Carlos Mineiro, você viu ele falando aí? Eu te falei que a Polícia Federal está lá e ia ter um pé pra mim virando lá. Você não lembra do que fala isso ontem? Não, eu vi uma história da Polícia, foi entre várias semanas agora, mas tem que ser. A Polícia Federal, eu falei que a Renan, que dizia um sangue lá, só que a Cajaco, na verdade é educar. Ele falou que teve uma apreensão de drogas, grandíssima, não é, não é, não é, não é? Teve no trevo também. Ah, é, assim, cocaína. Da Polícia Estava... Eu fiquei antes de ontem. Então, eu pensei que você estava dentro da cidade. Agora, esse negócio do acidente, eu ouvi agora de manhã, no meio-dia no jornal, no meio-dia. É uma coletadeira, né? A coletadeira, ela ia indo, né, no sentido mineiro, e de repente caiu naquela ponte lá do fogo, porque... A gente não sabe o que houve na realidade, né? Não sabe se houve vítimas? Não, vítimas, com certeza morreu. O operador faleceu, o operador faleceu, no local. A gente passa o nosso atalho, pessoal. Agora, agora, na boca, ele é do fogo e... Dira essa desgraça de mim, rapaz, viu que eu gosto disso, não? Que é um pirraço dentro, né? Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Tá, tá firmando, aqui, ó. Com graça. Com graça, aqui, mano, todo, aqui, ó. Não, eu sinto demais, gente, dá uma velha, ó. Alta sobre ela, que você é boa, assim. Você dá uma velha, galera. É. E tem que ser com as cadeiras mais altas, Aqui, foi, salgada, né? Beleza, cara. É verdade. Viu, é? Como que a gente tem? Eu não estou querendo ele, não. Pamélia? Nós estávamos dizendo... Nós vimos a placa de um acidente. Lá lá na ponta do corte, lá na placa de mim. É? Uma coletadeira de soja. Caiu lá no corte qualquer lá. Lá lá, quebrou a ponte sim. Era da conta que chegou. Lá dentro do corte. Está vendo o corte? Ela vai embora. É o carro. Coletadeira de colher arroz. Uma máquina que é de colher soja. Coletadeira. Mas não tinha me entendido? Tinha. Não, não. Não, não. Não, não. Bom, aquela viatura do MME demorou um tempo para chegar. Tem que aproveitar tudo lá. Na hora que eu vi a Polícia Federal, a casa já se esconde no meio da adoração. A ponte quebrada, eu falei, pandeira, olha lá. A ponte quebrada. Acidente. Mas tinha acontecido de madrugada, hein? Ah, sim. Será que essa máquina que ela havia vitando? É, no jornal que era de meio dia, ele falou o que aconteceu. Ah, sem madrugada. É porque ele vitou aquele horário direito, né? Vito, né? Pode ser, né? Pode ser, né? Então... Desenvolveu na hora. Molhou, o cara não morreu logo, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só. Mas é. É, tá bom. Tá bom, tá com pouco tempo. Pra quem foi acostumado no mundo aí...